E salve, 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 salve né, todos aí do meu canal né, Nirvana Tag né minha galera, hoje eu vou tá aqui visitando minha galera esse iate aqui né, que é noite né, quem não viu aí o tour onde eu fiz aí nesse iate aí né, que eu comprei ele tanto noite como dia, vai aí no meu canal, onde tem minha playlist né, onde eu mostrei praticamente aí o tour por quase todos os locais que eu já tenho dentro do Ovaquinho ok, mas minha galera eu vi o vídeo aí né, que ela é tanto inscrita do meu canal como agora eu adicionei ela, por coincidência minha galera eu segui né, o esposo dela que eu nem sabia que era esposo né, que eu as vezes eu tenho essa mania de ver as pessoas online né, e acabo seguindo, quando as pessoas tá em sala pública né, pra cumprimentar a pessoa e tal, e aí do nada eu segui, e ele tava lá no café com ela, ela trabalhando né, ela aproveitou me mandou o convite, e eu aceitei, eu não sei se eu tenho ela na conta dos fãs né, eu peço até a ela né, por gentileza, se ela não me tem lá na conta dos fãs né, que ela me adicione, manda lá o convite, que o meu código tá aí embaixo na descrição Então minha galera, ela fez o tour pra esse barco né, onde eu assisti o vídeo dela, onde eu achei muito bacana minha galera, quando ela gravou esse vídeo aqui, onde ela montou né, ela manja muito bem de edição, o nome do canal dela é ES Avaquim Games Eu vou deixar linkado aí embaixo, pra vocês clicar minha galera, ir lá no canal dela, e até mesmo né, se inscrever no canal dela, porque é muito bacana, onde ela monta as casas dela muito top né, e eu vou tá aqui né, visitando aqui esse espaço dela ok Então vamos lá, onde ela botou o nome aí, que eu acho que é dela e do esposo dela, e vamos tá invadindo aqui né, já pedi permissão a ela, pedi licença aqui pra entrar Então vamos lá minha galera, logo quando a gente entra, vocês sabem que a gente entra tanto num de dia como um de noite, a gente entra aqui ó, né, de frente aqui com esse banco Onde aqui ela botou algumas cadeiras ó, muito bacana, eu não vou assim falar tudo que tem, porque ela já fez o tour No canal dela né, então como eu tô visitando né, eu só quero tá observando aqui minha galera, como ela monta tudo muito top né Aqui ela botou essa cabine aqui de DJ, muito topzera né Onde também eu achei interessante que ela mostrou a ilha minha galera, a ilha misteriosa Onde eu tava louco pra ver como é que eu chegava naquela ilha e nunca fui, hoje eu vou hein Hoje eu vou lá nessa ilha misteriosa Vamos, vamos primeiro ver aqui a parte externa Né, eu tô aqui no lado, agora eu vou subir aqui Né, vamos essa parte aqui de cima aqui minha galera Ela edita muito bem Aqui né, como ela editou, colocou essas paradas aqui ó, show de bola É por isso que eu falo minha galera, pra você editar as casas, você tem que gostar muito assim de edição Pra fazer as coisas tudo combinando, tudo com carinho ó Onde ela botou esse spoof aqui que eu achei tão bonitinho ó minha galera, olha Esse spoof aqui ó Muito top né, onde você senta aqui com outra pessoa, tipo não, fazendo yoga né Achei bem interessante, ela combina tudo bonitinho Botou dois binóculos aqui, é que você pode tá interagindo né Ficando aqui atrás né, e fingindo que você tá vendo aquelas paradas lá ó Muito top, gostei demais Vamos tá descendo aqui E eu acho muito interessante minha galera, quando a pessoa monta as coisas assim Uma pessoa também que eu gosto demais, que é uma youtube né, que ela monta as casas muito top É a Loslania né minha galera, ela também monta as casas, nossa muito show, já fui em algumas casas dela Que ela montou onde eu achei bem interessante ó, aqui também tem esse cantinho aqui que eu também achei muito fofo ó Quando ela mostrou no vídeo ó, muito top E é bom que ela deixou público né, eu acho também isso bem interessante Quando você monta uma coisa assim, você deixa assim, público né, onde as pessoas podem vir aqui Tirar foto, gravar E com certeza dar os créditos da pessoa né minha galera Se você aí ó, vir aqui visitar o iate dela Dá os créditos pra ela né, deixa aí O nome do canal dela, linkado aí no seu vídeo né Porque nada mais que justo Você invadir aqui a privacidade da pessoa E dar os créditos pra pessoa né E tem muitos que não faz isso Ah, tem essa parte aqui ó Que eu achei também bem interessante Onde ela falou dessa caixa aqui de som ó Que eu achei bem interessante né minha galera Onde ela fala no vídeo Que o Avaquim tinha que falar os tamanhos né Eu achei bem interessante isso E realmente é verdade Uma coisa que ela falou Né, eu acho que tinha que mostrar os tamanhos Se é pequeno, se é médio, se é grande E principalmente os vasos de plantas né Eu também já comprei vários vasos de plantas né Enganado, achando que era grande Quando eu ia ver era vaso pequenininho de mesa né Acho que o Avaquim tinha que melhorar isso Acho que com certeza mais pra frente Ele deve melhorar essas paradas aí né Ele deve melhorar Isso aqui também eu achei interessante né Isso aqui é pra quê? Pra sentar Deixa eu ver aqui como é que é isso aqui Ah, que interessante né minha galera Eu nunca tinha visto isso aqui não Bem bacana né Bem bacana né Tem cada coisa dentro do Avaquim que eu nunca vi Achei bem interessante Ó, onde ela completou minha galera Praticamente ela botou tudo aqui ó Preenchir, eu acho muito legal Gostei dos tapetes, gostei de tudo Vamos ver aqui Aqui ela botou uma paradinha aqui Tem uma paradinha aqui que ela botou também de coisa de café né Isso aqui eu acho tão legal Pra jogar com os amigos ó Interagir ó Gostei demais, tá muito lindo Também tem isso aqui pra você dançar Isso aqui é bem bacana pra tá dançando O iate dela tá muito top Muito parabéns aí pra você viu Ó, que ela botou as bebidas E engraçado que ela faz minha galera Tudo bonitinho, tudo combinando Nossa, aqui tá bem juntinho hein Essa cadeira aqui deve ficar bem agarradinho aqui com a pessoa né E ela faz tudo bonitinho, tudo combinando né Tudo pá Botou as letras ali Bá Show de bola Topzera, tá de parabéns Tá de parabéns Aqui a cabine Muito top De 0 a 10 aí Com certeza aí eu vou dar uma nota 10 pra ela 10 10 sem pena Vamos descer aqui Pra gente vir aqui pra parte de baixo né minha galera A gente já foi ali Vamos descer aqui Ó, tem essa parte aqui Que eu também achei muito interessante Ó Vamos ver aqui uma Netflix Vamos ver aqui lá Casa de papel Nossa, essa cadeira aqui é muito chique demais Olha minha galera Olha minha galera Que show de bola Tem aquele cantinho ali Ela até tinha falado que aquele cantinho ali era alguma coisa Não sei se é o cantinho de leitura Né, ela explicou Quem não viu o vídeo dela Quem não viu o vídeo dela vai lá no canal dela Vocês vão ver ela explicando tudo bonitinho Tudo detalhe aqui que ela fez Tem outro pet aqui Que eu achei também bem interessante ali É o baby Ah, aquele baby é o porquinho minha galera Eu achei ele tão fofinho Eu tenho esse porquinho Tem uns dois Tem um que tem uma roupinha E tem um outro que é sem roupa Essa mesa aqui bem grande Ó Onde ela botou aqui as mesas Ó Os vasos de planta Nossa senhora Se eu montasse assim Eu ia ficar bem O meu ainda tô todo perdido aqui O baby, ó O baby tá dormindo Também eu queria Que o Alvaquim Deixasse a gente interagir Com os pets das pessoas Né, minha galera Pelo menos a gente se aproximasse E desce pra gente Dar carinho, né Mas é uma pena Que o Alvaquim Não deixa a gente interagir Com os pets das pessoas Muito legal Ah, sim Eu achei a máquina de café Eu vou tomar um café, viu E olha Tem aqui Carioca Que tem lá no No café Tem esse aqui Que é o capuchino Tem um chocolate quente E tem um café com leite Eu vou tomar aqui Um chocolate quente Tirar uma ondinha aqui Olha Já tá pronto Agora a gente recolhe aqui Peraí Deixa eu recolher Ô meu filho Recolhe Oxi Não quer recolher Minha galera Caramba Fiz meu café Não quer recolher Só quer que eu bote mais Pra fazer Deve ter bugado Olha lá Os dois E não tá dando Pra eu pegar Não sei porquê Oxi Eu ia beber uma bebida Agora Não deu Deve ter bugado Deve ter bugado Viu minha galera Tá muito top Aqui Agora eu quero Nossa Agora vamos ver Essa parte aqui Essa parte aqui É o quarto Olha o quarto Que lindo Não vou deitar na cama Porque é um abuso Nossa Tá vindo uma fumaça Que fumaça Que fumaça é essa Ah sim Tá de parabéns Aqui também tem esse cantinho Aqui que é Que é o banheiro Onde tem o shampoo Tem as paradas Toda aqui Tem um vaso ali Muito luxuoso Tem as paradas aqui Show De maquiagem Muito top Gostei demais Gostei demais 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 Topzera Agora minha galera Pra o vídeo Não ficar muito longo Tô meio perdido Aqui dentro Pera aí Deixa eu ver Aqui por onde Eu vou sair Meu Jesus Não sei se é pra cá Tô perdido Ah acho que é aqui Então vamos sair aqui Né minha galera Eu acho que eu vou descer Vamos descer aqui Quando a casa tá toda montada A gente fica perdido Né A gente fica meio perdido Aqui Vamos Vamos Pera aí É porque tá bem lotadinho A gente tem que ter paciência Aqui Tem um piano ali Vamos descer aqui Que eu quero mostrar pra Pera aí Que eu quero mostrar pra vocês Minha galera A parada aqui do Deixa eu ver aqui Que aquela botou aqui Não botou nada Quero mostrar pra vocês A ilha secreta Eu quero mostrar tanto no iate De dia Como de noite Eu vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês Minha galera Ela tinha falado Eu não sabia ir nessa ilha Tinha perguntado a tanta gente Vamos ver se eu consigo ir lá Né Ela falou que vai beirando aqui Calma Eu ainda não vi ninguém mostrando Essa ilha aqui Será que eu consigo Meu Jesus É aqui Acho que é aqui Será que eu tô indo certo Tô Olha minha galera A ilha Que é a ilha secreta Minha galera Olha lá Eu não sabia Dessa ilha aqui Como é que vinha Eu já tinha visto Lá do iate Tá vendo Só que eu não sabia Eu vim aqui Que incrível Minha galera Nossa É demais Olha lá Essa ilha secreta aqui E ela equipou aqui Que eu achei muito top Botou tudo aqui Clima de love Barulhinho da água Aqui já botou Dois banquinhos aqui Pra ficar bem juntinho No clima Nossa senhora Tá muito demais Top 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 Adorei Eu vou deixar o canal dela aí Minha galera Linkado aí embaixo Né Caso vocês queiram visitar aqui Vem aqui Das estrelinhas aqui Pra ela Que eu já vou deixar As minhas estrelinhas Aqui pra ela E vou deixar o canal dela aí Linkado Ok Eu vou Já vou dar aqui Minha avaliação Com certeza Com toda certeza Aqui eu vou dar Cinco estrelas Ela já teve Quarenta e uma visita Quem não vê ainda Quem não vê ainda Visita esse arte dela Dá um pulinho aí Dá as estrelinhas pra ela Ela botou ali Venha participar desse lindo lugar Com duas ilhas E várias belezas naturais Aproveita e não esqueça de avaliar Ok né Eu já avaliei aqui Já te dei aqui Cinco estrelinhas Viu Show de bola aí Nota dez aí Adorei aí Muito grato aí Né Por você ter permitido aí Que eu vim se visitar aqui O seu iate Então é isso Minha galera Quem não conhece O canal dela Vou deixar linkado aí Pra vocês conhecerem Como é que ela fez aqui Tudo com carinho Onde ela mostra aí Tudo perfeito Eu vim visitar aqui Porque eu fiquei muito Nossa Eu adorei demais Eu sou muito apaixonado Por pessoas que sabem editar Os lugares Né As casas Né Eu faço questão de ir E eu acho muito top A pessoa que sabe editar Combinar tudo bonitinho Então é isso Parabéns pra você Nota dez aí Pro iate Viu Se eu pudesse Eu dava nota mil também E é isso Então é isso aí Minha galera Um forte abraço No coração de todos Né Lembrando aí Quem não conhece O meu estragão Vai lá Me segue lá No meu estragão Segue lá Minha página Lá no facebook Não esquece aí Quem caiu de paraquedas Se inscrever no meu canal E lembrando De se cuidar Usa máscara Usa álcool em gel E invite Agrumerações Ok Forte abraço No coração de todos Fiquem todos na paz E até o próximo Vídeo